Reflexão do dia, Juízes 13. Temos acompanhado as narrativas do livro dos Juízes, que apontam geralmente numa mesma direção. Há um processo que se repete. O povo se distancia de Deus, graças à influência de outros povos. Por conta disso vem o sofrimento, a opressão. O povo clama ao Senhor, Deus envia um libertador, o juiz que lidera o povo no processo de restauração. Esse ciclo se repete algumas vezes ao longo do livro. Mas um outro detalhe interessante ao lermos o livro dos Juízes é encontrar nele algumas biografias que são extremamente marcantes. Já fizemos referência a Gideão. Agora temos a história de Sansão. E a partir do capítulo 13, essa é a história que nos é apresentada. Muito lembrada por nós, por alguns elementos bem específicos. Mas o fato é que Sansão é um excelente exemplo do processo vivido pelo povo de Deus naquela época. Sansão é o perfeito exemplo de alguém para quem Deus tinha planos muito especiais. Alguém, inclusive, dotado por Deus e capacitado por Deus de forma extraordinária. Alguém que poderia se tornar um grande líder, uma vez que separado desde o seu nascimento, que, no entanto, não consegue experimentar aquilo que Deus projetara para ele como líder, justamente porque se deixa levar por más influências. Quero lembrar mais uma vez, Deus havia instruído o povo a não se misturar com os povos vizinhos. Na verdade, a instrução era muito mais direta. Era para que aqueles povos fossem expulsos da terra. A história de Sansão fala de um homem que começou a se envolver justamente com uma mulher filisteia. Contra as orientações de seus pais, ele decide se casar com uma filisteia. E esse é apenas o começo de um processo de distanciamento do projeto de Deus, de um processo de sucessivos erros e a triste narrativa de um homem que, conquanto capacitado por Deus de forma muito especial, termina tendo seus olhos furados, termina sendo escravizado pelo povo inimigo, pelos filisteus, e, ao final de sua história, morre no ato de sacrifício último, conseguindo, na sua morte, matar muitos inimigos, mas longe de uma história de triunfo e vitória como se poderia imaginar, de um líder escolhido, vocacionado e capacitado por Deus. A história de Sansão nos lembra algumas verdades. Uma delas, o fato de que as más influências e os maus relacionamentos podem abrir espaço para a nossa derrocada. Mas, sobretudo, a lição de que, embora Deus tenha planos para a nossa vida, nós podemos impedir que esses planos se realizem, se formos desobedientes à sua voz. que sua disposição para fazer a vontade de Deus permita que os projetos de Deus para a sua vida se tornem realidade. Amém.